Fala galera, vamos ver mais um vídeo no canal do meu primo, dá um salve aí Fala aí galera, no vídeo de hoje a gente vai gravar desenhando Alô galera Personagem de Minecraft, de Poketito Galera Deixa o like Não é o arroz da minha mãe não, deve ser da Lawan Deve ser o arroz da Lawan Não é o meu não Oi galera Aqui galera, vamos começar Vai Davi Deixa eu ver como que tá ficando Por que você tá fazendo isso Davi? Porque Ah vamos começar galera, depois cada um vê os seus desenhos 20 minutos depois Igual que eles fazem 5, 7 minutos depois 6, 6 minutos depois 6, 6 simulatons depois Já tá terminando Davi? Não Vai demorar um pouquinho No final a gente vai ver quem desenha melhor galera Olha, no final vamos ver quem desenha melhor Você vai ter que escrever nos comentários quem desenha melhor Se é eu ou o Davi galera Eu não gosto de fazer desenho de Minecraft Não galera, que eu não sei fazer E tá bem galera Porque a gente tá fazendo desenho de Minecraft Porque eu não sei fazer desenho de outros Eu gosto de fazer mais de Minecraft E aí galera Ele já tá Eu tô ensinando Ele tá aprendendo a desenhar ainda galera Pra quem não sabe Se inscreva no meu canal E deixa o seu like Lá que eu tô ensinando a vocês desenharem Beleza galera Meu canal tá muito legal lá Se vocês quiserem Se vocês quiserem mais vídeos Olha galera Já errei Já errei Já errei É silêncio More lemon doce Não galera Já viu aqueles vídeos Olha galera Aqui ó Estamos quase terminando Nosso desenho galera Estamos quase terminamos Nosso desenho galera Aqui ó Só falta Depois galera Vamos ver como que o Davi ficou Se o Davi não ficar do legal A gente Vocês vão que escolher A gente não vai escolher nada galera Porque a gente não escolhe nada É o 6 que participa do nosso canal E segue a gente Se você seguir galera A gente vai Vai deixar Se esse vídeo bater muitos likes A gente vai dar Se a gente encontrar você Deixe seu like aí Se inscreva no canal E fala isso Que você estuda galera Que a gente vai Te dar muitos lápis Pra você colorir E escrever Beleza galera Que a gente tá fazendo Um sorteio De inscritos De inscritos não né De quem Fez nossos vídeos De sorteio A gente vai sortear Essa bolinha Tá bom galera A gente vai sortear Muitos lápis E também bolinhas Brinquedos né Quer dizer né Esse Davi é um É muito legal Né galera Já terminamos o meu Galera Olha como que ficou legal Olha Eu achei legal galera Não sei se vocês acharam Eu achei legal Agora vamos olhar Pro do Davi galera Vamos olhar dele Ah galera Lembrando vocês Galera Porque A gente Eu e o Davi Vamos começar a gravar vídeo juntos Você tem que deixar bastante like Pra chamar muitas mais pessoas Pra gravar com a gente Beleza galera Aí galera O meu lezinho tá pronto Agora deixa eu colorir Ô galera Ô galera Só pra vocês saberem A gente são primo Falou? É É Acho que dá pra saber né galera Que nós Somos tipo os irmãos Vai se alguém chama a gente Não Sei lá Dá um comentário Não A gente não é não A gente já explica de uma vez Agora Deixa E fala o nome seu galera Porque talvez Se a gente te encontrar A gente chama você Pra gravar Nossos vídeos também Com vocês Estamos terminando Nosso desenho O do Davi Tá Tá muito demorado galera Eu acho que esse desenho Eu não vou terminar hoje não Tô achando Que eu não vou determinar Deixa o like aí E comenta aí Se o Davi É Hashtag Davi Demorado galera Tô terminando De colorir o meu Já Davi E você Ainda não Eu tô fazendo o olho agora Desenha rápido aí Davi Porque não está Atrasado É Muito atrasado Davi Porque a gente tem que fazer Muito mais vídeos Então terminou Ô gente Tô bem Hoje a gente Já fez uns Uns 5 vídeos Não sei quantos Falou galera A gente fez muitos vídeos Tô bem Bate muito lá Se já Tô Pode trazer a parte 2 2 mil likes Não pode trazer a parte 2 E também galera Se vocês baterem muito like A gente traz pessoas Mais É Muito mais pessoas Para jogar com a gente E fazer as partes 2 Agora A gente vai desenhar Roblox Deixa eu ver O que mais Bob Esponja Várias coisas Muito legal Quem conhece o desenho Dos 7 pecados capitais É muito legal Se inscreva no meu canal Que eu tô fazendo alguns vídeos Dez Beleza Hoje eu terminei Aí o Davi terminou O desenho dele galera Olha como que ficou legal Galera A gente vai A gente vai Colorei Falou É Vamos colorir Tá bom galera Aqui galera Aqui ó Já estamos terminando Estamos terminando Hoje aqui galera Pra quem não sabe É o primeiro vídeo Do Davi Galera Ele me pediu muito Pra participar Dos meus vídeos Galera Ele Ele pediu muito Pra participar Dos meus vídeos Galera Vamos Vamos Ele gosta muito De canal Galera Ele adora Mas galera Vai lá no canal Que tem uns Quem tem Alguns vídeos Lá ensinando Vocês desenhar Muito legal Desenhando Tipo assim galera Só que a gente Não tá desenhando Muito legal Muito Muito Olha você não tem Vermelho Tem galera Tem Olha que tá comigo Tem Olha que tá comigo Vídeos novos Muitos legais Pra vocês Então galera Deixa Bastante Quando eu falo Bastante Like É uns 20 likes Qualquer like Se eu quiser Deixar aí Pode deixar Galera Porque a gente Não importa Tô tentando Não tá galera Quero como Que tá ficando Meu desenho Galera Tô pintando Assim Porque No meu Quando eu jogava Minecraft Galera Meu bonequinho Era todo Colorido Galera Tipo assim A brusa dele Era assim E também A gente vai trazer Um vídeo De Minecraft Pra vocês É de Pokédito É Minecraft Pokédito Ah Pra quem não sabe Galera Algumas pessoas Tipo falam Que vocês Minecraft É de graça Não galera Ô galera Tô bem Tem um aplicativo Que chama Esqueci Mas eu vou trazer Eles aqui no canal Aí você pode baixar O Minecraft Pokédito De graça Todos os jogos Que você quiser Porque Pagar não é legal Pra pagar De 10 anos Não Pagar pra jogar Não Não é legal Mas a gente Eu paguei Né galera Porque eu fui lerdo Eu paguei Sem querer Né Mas galera Mas Tudo bem Não tem importância Não 20 reais Não tem importância Pra gente não Né Galera Né Eu paguei Fui lerdo De pagar Galera Já tô terminando De colorir Meu desenho Galera Isso é injusto A gente precisa Gastar 20 reais Pra gente É só jogar Galera É Mas não é tão caro Se não Mas pra quem não sabe Pagar Não é legal Pra jogar Jogar Você também tem que fazer um monte de coisa Tem que ir no banco É pra pegar dinheiro No cartão De crédito Então se tiver cartão de crédito Não precisa fazer isso tudo Não Só precisa Essa senha Só galera A gente Eu parei de jogar um pouco Roblox Porque eu não tô Não tô gostando Porque ele Porque ele não tá Jogando uma broca Porque a gente Não tá A gente Nosso telefone Tá 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 na casa Dos nossos colegas Né Davi Não Não É galera Ele tá Só brincando Porque galera Nosso telefone Tipo A gente Tipo Viajou A gente viajou Pra um negócio Lá pra casa Da nossa tia Vai lá A gente deixou Os celulares Lá Que a gente Tava apressado Pra sair Cinco horas da manhã Galera E é muito tarde E olha Que era lá São Jujé dos Santos Galera Eu vou usar Essas canetinhas Aqui Essas canetinhas Que são bem baratas Galera Se você quiser comprar É Dez reais Baratinho Né Muito barato Dez reais Galera Eu não ia comprar Essas canetinhas Aqui galera Um dia Galera Eu vou trazer Eu fazendo o vídeo Na casa do Davi Né Não Davi É galera E também Ele mora Ele mora Pertinho da minha casa Tipo Ele pode Ter a pele Não galera Tipo Moro Na mesma casa Que o Davi Mas ele mora Eu moro Na parte de cima Ele mora Na parte de baixo É Porque é tipo Um prédio Né Cadê eu moro Em uma prédio É Tem É três cômodos É muito legal Aí galera Estamos terminando Já Desenho Galera Aí galera Aqui ó Estamos terminando Meu desenho Já galera Ai Terminei Meu desenho Galera Agora vamos esperar Esse molenga Do Davi Eu sei o que ele está fazendo Davi Aí galera Vamos ver o desenho Do Davi Já terminou no meu Galera Depois vocês vão Comentar Quem ficou melhor Deixa eu ajudar O Davi a colorir um pouco Galera Que ele está demorando Não Não É com o verde escuro Eu sei Davi É porque depois você passa em cima Vai color Então Davi Para de apontar Aí Davi Menorinha Que a minha ponta É que ela não vai traga Você mais uma ponta E uma ponta A janela Depois eu tenho que limpar Eu limpo O Davi está terminando Esse boné dele Aí ó Boné difícil Galera É O dele está Manicratizado Mesmo Galera Ele está quadradão Mesmo Quadradão Naquele naipe Olha o que ficou Galera Ficou legalzinho Eu acho que ficou Legal galera Comenta aí Se ficou legal E dê seu like Beleza Aí Davi Já está terminando O bonézinho Dele Galera Bonézinho Quer dizer Bonézão Não tem nada Bonézinho É bonézinho Aqui você deixa de branco Davi Para ficar Deu um toque Mais legal Mas eu só vou Retar aqui Galera Eu não vou colorir Ele todo Senão vai demorar É O vídeo vai ficar Muito longo Vai ficar chato Vai ser Tem um compromisso Para sair É Você está assistindo Nosso vídeo Vai ficar muito longo Então galera Eu vou colorir Só isso Esse aqui É um reflexo Galera É tipo Reflexo Quando ele está na luz Você não colorir Isso aqui não Davi Olha É mesmo galera O cabinho Agora vai colorir o cabelo Ô galera A gente Eu vou Olha Deixa o like Galera Se você gostou Deixe E está bem galera Eu vou Fazer um A gente vai fazer um vídeo Terminando esse desenho E aí galera Porque deve ficar Muito, muito longo Esse vídeo Então Até o próximo vídeo Galera Fique ligado aí Que a gente vai fazer Muito mais vídeos Vai fazer Continuação deles Falou Tchau Tchau Tchau